C.V. Semidó, um ano contando nossa história. Ofrecimento, Biomato Laboratório, MK Informática, MK Vex, M. Dias Supermercado, Farma Fácil, Trindade e Dantas Rede Fácil Construir, IWF Construções e Empreendimentos. C.V. Você acha que faz calor durante o carnaval no Brasil? E se for no meio de uma multidão como esta, dançando ao som da banda saia rodada? C.V. Este é o CAP, clube de eventos da cidade de Jardim de Piranhas. C.V. Em dias carnavalescos, aqui sempre fica lotado. C.V. Blocos de vários lugares da região comparecem e todos muito animados. C.V. Só mesmo um jatinho de água para amenizar a alta temperatura, provocada também pela agitação da banda. C.V. Calor, sentindo principalmente pelas belas dançarinas. C.V. Calor, sentindo principalmente pelas belas dançarinas. C.V. Calor, sentindo principalmente pelas danças de Jardim de Piranhas. C.V. Quem não está na bica, procura a sombra de uma árvore. C.V. Mas tem gente que não está nem aí para o calor. C.V. E quer saber mesmo é de se divertir e de namorar. C.V. E acredite, namorar sério. C.V. Este casal diz que o relacionamento pode resistir a quarta-feira de cinzas. C.V. Esse namoro aqui vai resistir a quarta-feira de cinzas ou não? C.V. Calor, calor. C.V. Calor, calor. C.V. Calor, calor, calor. C.V. Calor, calor, calor. C.V. Calor, 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 calor. C.V. Calor, calor. C.V. Calor, calor, calor. Se o namoro vai resistir ou não a quarta-feira, aí só o tempo pode dizer. Mas se depender dessa gente, a alegria vai durar muitos outros carnavais. Passando pela Copa da África, claro. C.V. Calor, calor, calor. C.V. Calor. Tchau, tchau.